As primeiras áreas beneficiadas com a conversão de multas ambientais representam a caixa d'água do Velho Chico. Segundo o governo, foram escolhidas oito sub-bacias do Rio São Francisco, que juntas correspondem a quase 70% das águas que chegam ao rio. O primeiro uso da conversão de multa vai ser no São Francisco, na revitalização do São Francisco. Conforme vocês sabem, o Nordeste passa por sua pior seca da história. E o São Francisco é o rio da integração nacional, é o rio que tem a transposição para o Nordeste. E se a gente não cuidar da recarga do rio, da água, hoje a gente não deve pensar só na qualidade da água, tem que pensar também na quantidade. Lançada em outubro por meio de decreto, a medida prevê descontos de até 60% para empresas devedoras e direciona o recurso a projetos de recuperação e conservação do meio ambiente. Segundo o presidente do Ibama, o governo espera captar mais de um bilhão de reais com acordos em fase avançada de fechamento nos próximos seis meses. Esse novo decreto, ele veda isso. Ele é muito mais rigoroso ambientalmente falando. Por quê? Ele fala, autuado o seu dano, você tem que recuperar. Isso é uma obrigação na esfera civil. E o dinheiro da multa é uma questão administrativa. É esse dinheiro que nós vamos converter em serviços fora da área do próprio dano. Sarney Filho anunciou também a liberação de novos recursos para as unidades de conservação administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O dinheiro está disponível graças às novas regras para aplicação de recursos da compensação ambiental, mecanismo financeiro criado para equilibrar os impactos ambientais previstos ou já ocorridos na implantação de empreendimentos. Uma das unidades de conservação beneficiadas é o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O parque teve a área ampliada em 175 mil hectares, quatro vezes o tamanho original. Mas cerca de 30% dessa área foi devastada por um incêndio. Só para este parque serão destinados cerca de 10 milhões de reais, que vão servir, por exemplo, para a ampliação do número de brigadistas que atuam na área. Com a medida provisória, ela vai destravar recursos, inclusive que já estavam até previstos, que tinham uma dificuldade maior de aplicar nas unidades de conservação. O que eu posso adiantar para a Chapada dos Veadeiros, até considerando sua ampliação em quatro vezes o tamanho, logicamente que nós temos que acelerar e investir para proteger bem essa área, pagar as terras privadas que ela tem e também abrir a nova área ao uso público, a visitação.